No lugar da energia elétrica, placas de energia fotovoltaica, em vez de lâmpadas tradicionais, lâmpadas de LED, um modelo de energia limpa, renovável e econômica. Isso já é realidade na Unicamp, a partir do projeto Campo Sustentável, desenvolvido em parceria com a CPFL. No dia 11 de abril, teve início a primeira fase, com a instalação da usina fotovoltaica no telhado do ginásio de esportes, em outros prédios do campus. Em breve, mais lâmpadas novas e troca de aparelhos de ar-condicionado em vários espaços. O projeto tem duas partes, uma está ligada com projetos de eficiência energética, a outra parte com projetos de pesquisa e desenvolvimento. E hoje a gente está inaugurando essa primeira parte. A gente está inaugurando geração de energia fotovoltaica, várias usinas aqui na Unicamp, aqui no ginásio a maior delas. E também a finalização de troca de equipamentos, lâmpadas LED, 3 mil lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado, que a gente trocou no complexo de engenharia mecânica. A gente tem mais de 1.200 painéis, módulos fotovoltaicos, instalados em cima do telhado. Esses módulos, eles coletam a luz do sol e convertem diretamente a energia elétrica. Isso é trazido através de cabos para inversores que estão instalados na parede aqui dentro do ginásio. E esses inversores, eles vão condicionar essa energia e jogar na rede. Se a gente tiver consumo aqui no ginásio, essa energia é consumida dentro do prédio. Se a gente tiver sobra de energia, em algum momento do dia, isso vai acontecer bastante, essa energia vai ser transferida para a rede do campus e a gente vai consumindo nos outros prédios vizinhos aqui. E vem muito mais por aí, conforme conta o professor Luiz Carlos, coordenador do projeto. A gente vai ter um ônibus elétrico circulando, junto com o nosso sistema circular, de forma gratuita, para os estudantes, professores, funcionários e toda a comunidade. A gente tem também uma atração que é muito importante, que é a instalação de medidores inteligentes em todos os prédios da Unicamp, para a gente conseguir fazer um monitoramento, diagnóstico, em tempo real, sobre o consumo de energia em cada prédio. Um modelo de gestão e eficiência energética que, ao mesmo tempo, seja um espaço de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A inauguração da mini-usina fotovoltaica do campus abre caminhos para isso. A gente está medindo o fluxo de energia, como ela é utilizada. Isso dá lugar a tese, mostra também como a mobilidade urbana acontece, então a gente tem aproveitado e tendo estudantes de graduação, pós-graduação, fazendo trabalhos acadêmicos interessantes e importantes, que vão beneficiar não só a carreira deles, a parte acadêmica da universidade, mas também a CPFL com pesquisas aplicadas. Além da sustentabilidade, além da economia de energia, além de ser um projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele é um projeto que tem gente associada sendo formada e muito bem formada, formada para o futuro. O presidente da CPFL comenta sobre o investimento de 10 milhões de reais realizado na primeira parte do projeto. A maior parte veio da CPFL, por meio de um edital de eficiência energética da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A empresa BID doou parte dos painéis instalados. A CPFL, através do seu programa de eficiência energética, está fazendo aqui o investimento da ordem de 10 milhões, sendo que desses 10 milhões, 2,1 milhões, existe a parceria com a Unicamp. E esse projeto vai ser doado aqui para toda a sociedade, toda a comunidade que vive em torno de Campinas, para todos os seus alunos. E com certeza a Unicamp será visitada por outros estados, outros municípios, para ver esse projeto sendo desenvolvido aqui. A economia no consumo de eletricidade é expressiva. A gente tem uma estimativa da ordem de 1.000 megawatts hora. O percentual disso em relação ao consumo total, depende do consumo total, isso varia um pouco. Mas é uma economia expressiva, a gente está falando de um investimento grande aqui, tanto em geração distribuída, quanto em lâmpadas LED, que a gente está instalando também, e algumas outras tecnologias. Todas essas vantagens resultam de ações integradas. Nesse contexto também está o RIDES, Hub de Desenvolvimento Sustentável, criado na nova área da Unicamp, conhecida como Fazenda Argentina. Uma estratégia que já está acontecendo na Unicamp hoje. E tem várias coisas muito interessantes. Primeiro que ele traz o tema sustentabilidade, junto com o tema de tecnologias disruptivas, e tecnologias novas, para cuidar do campus que já existe. E segundo, que isso pode, ao se concretizar, vazar para aquilo que a gente está chamando de distrito sustentável, que envolve não só a Unicamp, mas a PUC, que é outro parceiro nesse projeto, e a cidade de Campinas, no distrito ao redor da Unicamp. E aí E aí E aí E aí E aí E aí